Vai viajar com seu pet nessas férias? Vem cá conferir as 7 dicas que preparamos pra você! Olá, pet lovers! Eu sou a Viviane Tamos e hoje vamos falar sobre tudo que você precisa saber antes de sair de férias com seu pet. Mas antes, que tal deixar aquele like e se inscrever no canal? A gente sabe que viajar e aproveitar aquelas férias para descansar com a família Todo mundo gosta, mas vamos falar dos cuidados necessários que você deve ter antes de incluir seu pet nessa viagem. É importante planejar bem a viagem. Isso inclui encontrar um destino que seja pet flandering e verificar se o transporte que você escolheu para chegar aceita animais. Além de escolher o destino, veja na acomodação que você escolheu as políticas para animais de estimação. Para viajar, é importante que o seu pet esteja com a saúde em dia com vacinas, vermífago e microchip. Selecione a opção de transporte mais adequada ao seu pet para a sua viagem, seja ônibus, carro, aviões ou outros. Escolha também uma caixa de transporte que seja adequada ao tamanho e espécie do seu pet. Mas antes de colocar o pet no objeto de transporte, é importante acostumá-lo com ele antes da viagem, para que se torne um lugar seguro e confortável. Leve sempre a carteirinha de vacinação do seu pet atualizada. Além disso, alguns destinos precisam que você leve também um atestado de saúde, emitido por um médico veterinário, antes da viagem. Use também uma identificação visível no pet, como uma tag de identificação na coleira, com suas informações de contatos atualizadas. Agora vamos à dica 4. Evite alimentar o pet antes da viagem. E leve água potável e recipientes adequados para manter o pet hidratado durante o trajeto. Se a viagem for muito longa, leve petiscos ou alimentos leves para oferecer como recompensa ou distração. Se for uma viagem de carro, utilize sempre cinto de segurança ou equipamentos de retenção adequados aos pets. E mantenha as janelas parcialmente abertas, de forma que haja circulação do ar, mas não seja possível o pet escapar. Procure evitar que o pet fique sozinho no veículo, especialmente em dias quentes. Conforto é muito importante, então leve também brinquedos, cobertores ou caminhas, que o pet esteja familiarizado para que ele se sinta seguro e confortável. Ao longo do trajeto, faça algumas paradas, assim o pet estica as pernas e pode fazer suas necessidades. Tente proporcionar um ambiente tranquilo e calmo, minimizando os estímulos que deixam o pet ansioso. Ao chegar lá, é muito importante manter a rotina de alimentação, exercícios e descanso do seu pet. Para isso, leve tudo o que o seu pet pode precisar na malinha dele. Isso inclui produtos de higiene, como shampoo, tapetinho e entre outros, como caminha, acessórios de passeios e brinquedos. E a depender do destino, leve também uma coleira antipulgas ou repelente. Não se esqueça do catacaca e outros produtos de limpeza. E aí, tudo pronto para viajar com o seu pet? Até a próxima, Pet Lovers!